Fala galera, tem curiosidade? Trazendo aqui mais vídeo pro canal e hoje rapaziada vou trazer um react pra vocês que eu sei que vocês adoram, tá ligado? Hoje tem um convidado especial pelo título, vocês já sabem quem é, mas eu não vou falar quem é não, tranquilo rapaziada? É o seguinte, vocês aí, os inscritos me recomendaram a reagir a esse carinha aí, mandaram lá no meu discord, quem quiser sugestir, sugestir, ai deu pena pra galera Quem quiser sugerir vídeo pra mim, escreve nos comentários ou entra lá no meu discord, tá ligado? E sugere lá, tranquilo rapaziada? É o seguinte mano, disseram pra mim que ele é o melhor jogador do mundo atualmente, eu conheci ele através de um amigo meu aqui lagado que tem canal, tá ligado? Ele disse pra mim que ele joga muito bem de AWP, então não sei se ele é o melhor jogador do mundo, se é o melhor jogador do mundo de AWP, vamos conferir junto aqui, tranquilo rapaziada? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal aí, tá ligado? Pra não me decepcionar porque eu sei que você tá assistindo e não se inscrevendo no meu canal, tá ligado? Pô, brigadão aí, tão bruto Rapaziada, hoje vamos reagir ao Diagnós, eu não sei, não faço a mínima ideia se isso tá certo porque eu acho que ele é russo, não tenho certeza E eu tô aqui com o grande Zóio, e aí Zóio, suave? E aí caralho do canal do Patrinho, mano A galera de Nicole, meu irmão, a gente vai tá fazendo a reação do cara aí, mano Como é que vocês estão? Caralho, mano, eu tô muito vermelho aqui do nada, não sei porquê Porra, não aconteceu nada pra eu ficar vermelho Mano, muita emoção, eu te assisto, acho que papo desde 2015, mano, por aí, então, pô, é doideira, né? É isso, ó, vou te apresentar aqui o game, tá ligado? Stand Off 2, ó Vamos começar pelo visto mais vídeo, pelo visto mais assistido E pelo terceiro mais assistido E o último vídeo dele, então É isso, Zóio, espero que você goste aí, mano, do nosso joguinho aí já Mas que porra é essa? Hardcore, meu irmão, meu irmão Sim, 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 quem joga esse jogo tem que ser Hardcore, garalho Tem que ser Hardcore, meu irmão No mínimo, no mínimo Vai, me concentrei, bora ver Tá sem a música do vídeo porque tem Copy Night, pá, caralho Então Não, isso aí é assim, ligado, eu acho que meus vídeos, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, vai descrever a casa, não é mó merda, velho Polícia vai ter um iPod em casa Deu Alex, deu os gatos, maconha no cérebro Não é uma TQG, mano, mó merda Tá, rapazinha, lembrando que o Zóio tem em canal, tá ligado, tá aí na inscrição Só dá um riso Passa lá, rapazinha Pô, mano, vou me contar Caceta, doisada Aí é bom demais Aí esse efeitinho aí da Não tá aparecendo pra mim não, mano Mentira, sério? Sim, mano Tá tudo preto, meu Filho Vê se agora vai, velho Agora tá, pô Tá quase acabando o vídeo, ó Eu tô preto de novo, velho Sério, velho Tô falando sério, velho Não é pegadinha não, caralho Agora tá aparecendo de novo Agora é só aí Tá bom Bora Agora sim, caralho Ai, cara Ai, meu Deus do céu Tá pegadinha não é pegadinha não, velho Oi, velho Mano, até agora não consegui assistir Mano, eu ganho, velho Vamos ver Ai, meu Deus do céu Tô chorando, velho Não, mano, é a KR, mano Que a gente chama aqui no jogo Nossa, velho Nossa, velho Então, o primeiro vídeo Não tenho nada pra dizer, mano Mas espero que tenha sido bom aí pra vocês, rapaziada Mas vamos ver Agora vamos começar a ver mesmo, velho É que galera Eu nunca vi esse jogo Eu só jogo Free Fire, meu irmão Tá ligado Deixa eu ver a desgrata do vídeo Ai, nossa Vai ter que fazer um desafio Pra gente não rir Pra conseguir assistir esse vídeo Rapaziada, a partir de agora Não vou mais dar risada Embora Chega eu tô catarrando aqui Deixa eu dar engolida aqui Olha, no escopo Joga bem de up Vamos mais um no escopo Nossa, puxadinha é maneirinho Pula porque morreu Toma Joga nice de up Mas, tipo assim Nenhum terço do P7 gosta Sem querer ser humilde É, sim, concordo Toma É só pisar da maioria mesmo, né Carinha parece que caiu Joga bem pra ganhar, né Carinha é boa, uai Ai, pés de zinho Ai, tô nem prestei atenção Mas deve ser legal mesmo Ué Deve ser alguma sincronia com a moça Pô, transição ficou legal Ih, não pode rir Bora Bora pra mais um aí, né Só esperar o PC querer Ai, quis Quase traga o negócio, véi É É um PC, mano A gente dá um PC novo, véi É, uai Vé, wingman 2v2 Toma Carinha Eita Mano Não, não Nunca vi isso acontecer, não, véi Sei lá, às vezes Até um hack, hein Cara, o PC tu é F Igual no wall ou não Sei lá, olha lá Eu acho que ele tá de hack Ele tá todo mundo teleportando No caminho Incrível, viu Toma Ai, meu coração Cara, é bom com essa arma aí, né É, é chamada de AWP Ou AWP Ah Tu é bom com ela? Sim, sim É a minha Principal arma Especialidade? Inclusive Meu nome é P7 Por causa do AWP Entendeu? Aí virou P7 Ah Agora tudo faz sentido Aham Já acabou, né? Mano, é É um segundo de vídeos ali De grande Bora pro último vídeo aí Agora eu vou analisar a gameplay dele Ver se ele é bom não Ai, deu pena de mim Olha o Edge Vai propagando na barra Onde o cara tá ganhando dinheiro Olha o Edge Que isso Nossa, metade do vídeo é Edge Ah, esse efeito é maneiro, hein Toma Ele joga bem, velho Mas tipo, até agora eu não vi Nada demais Pra ser o melhor do mundo Efeito de cor de dor Quando foge, né? Aquele efeito tem a cor parecida com Aquele peidinho melado Que a gente dá, tá ligado? Essa coerra que fica marracada É aquele peidinho cremoso Gente, diria que é essa aí, velho Quando eu faço isso Eu não pudo a peca de lado, filho Que é que a hard core, girl Hoje não lava a roupa, não Ah, tô ligado Sim, na minha hipótese também Não lavar muito a roupa, não, velho Mas ele aqui tá lavando Se namora, não sei o que E aí, Alex, para de fumar, pô Ah, tá pedindo cheiro aqui, velho Tem que tiro, velho Aí, morreu, morreu, ali Você viu Toma Aí, você viu maneirinho Toma Toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma Isso, tá preso Desprezo, foi firme E acabou É dois minutinhos e vídeo Não, nem dois É um minuto e cinquenta Rapaziada, é o seguinte, velho Eu quero pedir perdão aqui pra vocês, tá ligado Porque, tipo assim Eu não prestei atenção em nada do bagulho não, tá ligado Eu não sei se vocês gostaram Porque eu ri pra cacete Mas espero que vocês tenham gostado, rapaziada Bom, vou dar minha opinião ali do último ali que eu comecei a prestar atenção e vi algumas coisas Eu não acho que ele é o melhor do mundo Nem o melhor álpera Eu não posso dizer, tipo, ah, acho que tal álpera é melhor, tá ligado Porque eu não sou ligado nesse bagulho Porém, não achei nada de impressionante Mas ele é muito, muito, muito bom, tá ligado, rapaziada E o Zóio, o que você achou do nosso jogo, desse highlight aí? Fala pra nós Olha, é... Galera, eu... Eu não sei que jogo é esse, entendeu Fui convidado pra participar aqui Mas eu não entendi, foi nada Mas o menino tava matando os outros ali, né Então, acho que o cara é bom, velho Não é pegadinha não, caralho O cara é bom mesmo Vocês tão falando merda nos comentários aí Ah, que ele é ruim, que ele é ruim Vai lá e mata ele, então, pô Ele tem uma disposição, ele vai pra cima do cara E em questão dele ser alto Aí, eu acho que ele só não deve ganhar o que o Patrick, né Que ele falou que o nome dele é FF7 por causa da Alph Então, é basicamente o que ele se dá ali, entendeu Pô, muito obrigado pela sua opinião É... Passa no canal do Zóio Vai ser o primeiro link ainda na descrição, tranquilo, rapaziada E... Mano Vou te falar Muito obrigado por participar do vídeo aí, Zóio Sempre foi meu sonho participar de um vídeo seu Ou você participar de um vídeo meu, tá ligado E... Rapaziada Se quiser vídeo com desafio Rrrrrrrr De core com o Zóio usado aí, tá ligado Chamar o Alec pra participar também Só deixar nos comentários, tá ligado, rapaziada Então, quer deixar algum recado final aí Pra encerrar o vídeo, Zóio Você que é um cara experiente no YouTube? Então, eu queria dizer que eu sou teu fã Eu espero um dia chegar no nível que você tá aí, sabe Muito obrigado, muito obrigado É, produzir esses conteúdos diferenciados aí É, tá no estágio que eu tô é bem diferente Eu sou velho na... É, eu sou velho na plataforma Mas eu sou burrinho, né Garanha, tem hora Mas é porque o Alec fuma muito Aí às vezes sofre na minha cabeça, meu Entendi Aí meu olho fica assim, meio arregulado Mas... É o que importa aí, né Pode somar o Kairi, que ele vai poder gravar com você também Mas provavelmente ele vai querer comer o jogo, né Garanha, combinado pra garanha É isso, mano Tamo junto E... Você que foi comentar merda nos comentários Eu tenho um recado pra você Se inscreve no canal aí, já Tchau 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 Tchau